Música E é isso aí, de volta ao canal FIFA Trade Channel EA Sports FC24 Youth Made Team, seu melhor, maior e mais completo canal de trade, está de volta para mais uma dica Aliás, várias dicas aqui para vocês, vocês viram a Thumb, né? Farming, você tem tempo para farming, mano? Reitero, você tem tempo para fazer isso daí? Tenho, beleza, tranquilo, isso é um privilegiado Porque aqui eu vou trazer parte do pressuposto, da premissa que você não tem tempo, tá? Porque se você tem tempo para fazer isso aí, alguma coisa na sua vida, pessoal, profissional Com a sua família, com o seu trabalho, algo não está legal Então reveja isso aí, tá? Tá legal? Quem tem tempo para desenvolver muito no virtual, pouco desenvolve no pessoal, no profissional, enfim Então avaliem bem Para ajudá-los neste sentido, eu vou otimizar esse seu tempo aí, tá bom? Eu vou te dar algumas dicas para você ou fazer em paralelo, claro, ao seu farm Que isso é um privilegiado Ou para você, de fato, subir suas coins Aí sim, comprar suas cartinhas e buscar todas as cartas que você quiser Pessoal, aqui a nossa conta é só para trade Eu não tenho tempo suficiente de ficar jogando Não tenho tempo suficiente de fazer nada no virtual O que eu faço aqui é justamente para passar a aulinha para vocês A aulinha, entre aspas, eu não quero ser melhor que ninguém, nem sou Mas o que eu sei aqui, o que eu busco no mercado que dá rentabilidade no virtual, no Ultimate Team Eu passo para vocês Cobra alguma coisa? Não, é 100% gratuito Por isso, estamos com 96, 97, praticamente mil inscritos aqui no YouTube E nossas redes aqui sempre subindo Por quê? Aqui eu não cobro nada, eu não quero vantagem nenhuma sua Eu quero que você tenha sim, vantagem desse leal dentro do seu virtual Porque você vai conseguir todas as cartas no Ultimate Team que você tiver a meta, o objetivo de conseguir Como? Pessoal, já vou aqui, vou mostrar para vocês, coins subindo lá E não para, tá? Eu entro aqui, as coins sobem, tá? Porque aqui eu sempre vendo e provo isso para vocês Dá uma olhada, pessoal No 3 de hoje, vocês vão aprender a fazer a dica para essa carta aqui E as demais, tá? Que tem no mesmo filtro O 3 de hoje, eu vou focar no 10 meias Vocês já vão entender o que é o 10 meias neste vídeo, tá? E vamos lá, o pessoal comenta aqui, ó Sempre muito bem-vindo, né? Anderson ali comentando Bora compartilhar, deixar um like Vou atualizar os comentários depois Então já vai comentando aqui Que eu vou trazer os melhores no próximo vídeo, tá? O Neto aí está aí comentando também Fantástico, meu, é... Muito obrigado, né? E o Scama707, né? Pedi para adicionar no Whatsapp Whats, né? Parabéns pelo trabalho É um hobby, tá? Não é um trabalho, hein? Acompanho há alguns anos Estamos juntos, meu amigão Vamos lá, pessoal Quem é novo, caiu de paraquedas Que esse doido aí para falar que não faz Inscreva-se agora, nesse momento Meu amigo, aqui estamos para ajudar, tá? Deixa seu like também, é importante, tá? Deixa like, dedinho para cima E o pessoal que é inscrito tem direito 100% direito garantido No seu grupo gratuito Aonde? Lá no Insta, tá? Lá é gratuito, só que é privado Eu não deixo aberto para ninguém Só que eu aceito todo mundo, tá? Sou bonzinho, sou bonzinho Ó, entra lá Vocês vão entrar lá E eu vou aceitar todos Depois eu vou tirando Depois de uma semana Eu gostei, hein? Tá fora Porque não é inscrito aqui no YouTube Tem que estar inscrito, tá? Então, ó Já vai se inscrevendo agora Aqui para não perder What? Tá na tela Manda um ADD para mim Que eu adiciono vocês Onde eu vou adicionar todo mundo, hein? Então manda um ADD lá Pessoal, ó Aqui também Dica que eu vou mostrar neste vídeo Aqui também fantástico, ó Mesmo, ó Pode ver Mesmo time Mesmo filtro Já vão entender lá Pessoal Do Milan Sempre subindo Isso aqui Você pega por 300 Pessoal No mercado 1200, tá? Ontem estava muito bom Para comprar isso aqui Compramos 3 Fizemos teste Já lançamos Se vocês quiserem Façam o filtro lá A cor é violeta Vai lá nos uniformes Tá? Eu já mostrei isso aqui Mas, ó Quer lucrar com isso aqui? Vale muito a pena Violeta é a cor Tá? Dentro do Milan É o uniforme 3 Sempre muito rentável Aqui comprando super barato Pessoal, abaixo de 2 mil coins Tá? Deste time Perfeito? Ela não está mais no time aí Deste time Bom, aqui sempre rentável Tá? Pessoal Aqui sempre comprando muito barato Tá? Vou mostrar para vocês Vai Deixa eu só Ilustrar para vocês aqui Só para vocês verem Vai Às vezes vocês Não, eu não acredito em nada Eu gosto de ver Então, ó São Tomé, né? Gosta de ver Para crer Então, eu vou Para os São Tomés Vou mostrar para vocês aqui Vamos lá Se ajudar, né? Vamos lá Vamos lá Rapidamente Pessoal que é novo Já vai se inscrevendo Aí entrou Pessoal Opa, entrou Vamos mostrar aqui, ó Vou pegar todos aqui Que nós fizemos mais atuais Só para vocês verem Essas vendas aqui Do vídeo anterior Eu sempre mostro o resultado, né? Pessoal Calma que eu já vou trazer O trade para vocês Então, ó O que nós fizemos aqui, ó Sempre comprando De forma Aqui, ó Comprando aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver por quanto nós pagamos Alguns 200, 300, 1.000, 1.200, 3.000 coins Vendendo quase 4.500, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó 3.500 no lance Olha lá Tem uma de 500 ali, tá? Vamos passando, pessoal 5.000, 5.000 e tal Então, vamos ver quanto que está 3.000 eu compro, hein? 3.000 para baixo Eu compro Vamos ver 3.100, 4, né? 4.500, ó Opa! 3.600 ali Vamos comprar, né, mano? Não vamos deixar no mercado Vamos comprar Sempre vendendo aí 4.500 para mais E é isso, tá, pessoal? Esse é um dos que eu mostrei Mas eu comprei Esse tudo de lance aí Eu dei lance, tá? E ganhamos aí Ninguém está fazendo, pessoal Faz que vale a pena Vende todos 4.500, todos Aqui, pessoal Ó 250 nós compramos, tá? Isso aqui é acima de 1.000 Você consegue vender, tá? 250 compramos Olha lá Isso aqui também Nós compramos 650 Já vendei por 3.000, tá? Agora ele baixou, tá, pessoal? Isso aqui está fora Por hora, tá? Está fora Mas já, ó 2.600 Vendemos por 3.500 Tá? Vocês viram lá a venda Top demais O que mais? Aqui, ó Vendemos por 3 650 nós pagamos, tá? Top demais Vamos lá Vamos subindo aqui Ó Esse daqui está top demais Está quase escasso 5.000 coins 4.500 você vende Olha lá, ó 2.100 4.500 Já foi Eu comprei vários abaixo de 2, pessoal Vários Vou até mostrar aqui Vamos lá mostrar para vocês Antes que, ó Quer ver, ó Ó O de 3.000 vocês viram lá Aqui pagamos abaixo de 2 ali Ah, está vendo? Todos vendidos, ó 4.500, tá? Sempre comprando abaixo de 3 3.500 aí Top demais Isso E aí vem, mano 4.500 Abaixo de 2.000, ó 4.500 Tá? Está praticamente escasso aqui, ó 4.600 Tá? Muito, muito bom Vou atualizar aqui Faz um tempinho que eu não entro Mas sempre que eu entro Sobe coins Sempre vende Mas sempre vende Agora eu vou limpar, pessoal Vou limpar aqui as nossas vendidas Que eu vou mostrar para vocês Vou começar pelo... Eu não vou mostrar por enquanto Isso aqui é top demais também Essa carta aí, mano Muito bom Você só vende 15 a 20.000 coins por carta Vamos lá Pessoal Enquanto eles estão fazendo lá Investimento E aí eu não estou falando para vocês não fazerem, tá? Não estou fazendo para não Eu estou falando aqui Pessoal que está lá Fazendo investimento 8.3 8.4 8.5 Vamos correr por fora? Façam Claro Se vocês estiverem com eles Mas vamos correr por fora? Vamos O que a gente pode fazer, pessoal? Ouro raro Vamos no Defensores, tá? Defensores A gente vai na Premier Premier League E aqui, pessoal, ó Style Coloca aqui, ó Tá? E o time? Mano, tem vários, tá? Eu vou no Liverpool Liverpool é um dos melhores Nós temos aqui três opções elegíveis E duas muito boas, tá? Robertson Ele está mais ou menos 9.300 9.600 Que é esse daqui, ó Tá bom? O Robertson E nós temos outra opção elegível Que é essa daqui Claro que essa é um pouquinho mais cara A gente vai deixar ele em stand-by Mas nós temos esse daqui, pessoal Na faixa dos 8.600 8.700 Consegue vender Top demais Então, filtro fácil Qualquer uma que cair aqui, pessoal Ó, abaixo de Vamos ver aqui 7.200 Lembrando que ontem estava 7.500 7.300, tá? Hoje já está quanto? 7.900 Não 8. Não 8.200 8.300 8.400 8.600, pessoal 8.600 é o preço, ó 8.600 Acabou de sair, tá? Então, se você pegar a lance aqui Abaixo de 8 Ó lá 8.100 8.200 se você der Pode estar no lance No lucro, tá? Mas abaixo de 8 É o ideal Sniper aqui Qualquer uma, então, pessoal Abaixo de 8.100 Você vai estar no lucro Porque, ó 8.700 Vendendo Se lia Caíram duas No 59 E aí, a gente vai ver 8.800 Para ver quantos minutos Ó, 8.800 Vendendo Então, 8.200 Poderia ter comprado, tá? No lance E 8.900 Quantos minutos? 45 Demora, mas vende Tá? Demora, mas vende Demora aí uns 30 minutos 20 minutos Vende 8.800 é o preço, pessoal 8.800 Neste momento Vendendo Notem que caiu De 8.500 8.100 Para baixo Você está no lucro Caiu uma Robertson Pode comprar Qualquer valor Abaixo disso aqui Que você vai estar de fato No lucro Porque ele é Na faixa aí Dos 9.600 9.500 Ele estava 7.200 Tá? Então, não sei Se você investiu Tá vendo que ele fica Meio lento Ó, caiu lá 8. Compraria Tá, pessoal? Comprou Vendeu aqui Próximo dos 9 Ou seja, 8.700 8.800 Aqui, tá bom? Só vamos buscar aqui O Robertson Para vocês neste momento Identificarem qual é o preço dele Então, você vem Robert É... Robert Pronto Esse Esse daqui, ó Tá? Ele está aqui, ó Uns 9.300 Ó, 9.326 minutos Vamos baixar para 9.100 Então, tá? Vamos ver quantos tem E só tem esse daqui, ó Acabou de sair 9.100 vendendo Notem que sempre tem bons lances É bom você dar, tá? O lance, claro, né? Não tirem do contexto Mas você vai vendo aqui, ó Ele está em segundos Aqui, você vai passando lá para frente Vai lá para frente Vai lá para frente Próximo aqui dos 3 minutos Até abaixo disso Sempre tem Não teve? Volta para cá Tá? Quer um snipe É... Por dentro Ó, tira aqui Tá? Deixa aqui, ó 8 Coloca aqui, ó 8.600 Tá vendo que vai aparecer aqui, ó Marca aqui Comprei E, ó Só vem aqui por dentro mesmo, ó Caiu mais uma 8.600, tá vendo? E vem fazendo, pessoal Ó, ó 8.600 Caiu uma A Robertson compra Ó, 8, ó Ó, ó Tá vendo? 8 Ela está 9.300, ó Você pode vir aqui, ó Já compra, tá bom? Mano, trade efetivo, tá bom? Eu gosto de farm Faça o farm, então Vamos aqui, pessoal Trade 10.600 Você já vem aqui, ó 15 milhões Baixou aqui Eu coloco aqui 10.500 Que é o 10.600, tá? Alguns colocam aqui Eu coloco 10.500, tá bom? Isso aqui chama mais atenção É melhor Você vem 200 aqui, ó Beleza O que você vai fazer com isso, mano? Pode vir aqui, ó Ouro raro Anotem, tá? Anotem Você vem aqui Defensor Defensor, tá? Você vem Liga Qual a Liga? Liga F Essa Liga aqui, ó Tá bom? Qual o clube? Barcelona Aqui, pessoal Nós temos algumas boas opções, tá? Boas opções Vamos pesquisar? Vamos lá Então, pesquisou Tudo acima de 10.500 Eu estou eliminando as mais baratas Nós temos aqui a Irene Paredes, tá? Nós temos essa Ó Eita, danado Ó, vamos ver se a gente consegue dar um lance aqui E ganhar, né? Ó, pessoal Ó, tem essa opção Tá bom? 8, 7, pessoal Ó Sempre tem algumas boas opções Então, no mínimo duas aqui, ó Você já vai conseguir fazer um bom trade, tá? Depois eu vou passar um outro filtro ainda nesse vídeo Que tem quatro pra mais opções, tá? Vamos ficar com as duas aqui, tá? As duas Irene aqui E a outra Perfeito Quanto que está o mínimo delas, pessoal? 13 tem? Não 14, não 14, não Elas estão na faixa de 10 É, de 15 e 500 Vamos na olhada 15, tem? Ó o intervalo, pessoal De 10 e 500 Tudo bem que vai eliminar Elas mesmo Tudo que aparecer de 10 e 500 pra baixo Tudo bem Vamos ficar com o que cair o mais próximo do preço de venda Que é 10 e 500 a 15 e 500, tá? Porque 15 e 750, se liga, ó Já tem algumas, tá? Elas estão praticamente na mesma faixa ali de preço, tá? Pessoal Então, ó 10 e 500 15 e 500 É o preço de venda aqui, ó Notem Tá vendo, ó Veio o lance, ó 14 Não, tá? Vamos ver se tem Opa, 14 Não Qualquer uma que cai na diferença de 2 mil coins, pessoal, ó 2 mil coins Você já está no lucro, tá? O que você pode fazer? 15 e 500 vendendo 15 e 14 Qualquer uma abaixo de Até aqui, ó De 13 e 500 De 10 e 500 a 13 e 500 Ah, não vai cair Sempre cai carta próxima do preço de venda, pessoal E você vai comprar Este é o filtro, tá? Ah, então vamos diminuir aqui Se você diminuir aqui Vai aparecer as cartas que nós não queremos Vamos ver se tem aqui Ah, mano O que eu fiz de errado aqui, ó Estilo de jogo Tá bom, ó Tira isso aqui, ó Tá bom? É uma antiga Tira isso aqui, tá bom? Você só vai deixar Ouro raro, defensor, liga, EFA Aí sim, aqui O estilo aqui é do trade anterior Que nós mostramos, tá bom? Retira Beleza Top Dão de segmento Aí sim, pessoal, ó Vão aparecer as mais barato aqui Ainda bem que eu me liguei Do estilo Por isso que não apareceram Isso nós temos que excluir Tá bom? Inclusive Inclusive essas aqui Por que não, tá? As 8 e 5 aqui, ó Tá? Mas nós vamos ficar com as outras cartas Lá acima, tá? De 10 e 500 Então, ó Trade aqui, ó Pessoal, pessoal, tá? Tá? 10 e 500 Ouro raro Voltando lá, tá? Pessoal, ó Você vai aqui, ó No defensor Coloca Liga F E top demais O clube a gente deixa em aberto Aqui, ó Vamos colocar no Barcelona Um em aberto Eu vou deixar o próximo A próxima dica, tá? E aqui, ó Pronto, ó Pessoal Isso daqui Tá bom? Vamos ver aqui Então são essas mesmas, ó Vão aparecer Irene Parede E essa daqui Tá bom? Top demais São as duas elegíveis aqui Claro, vão aparecer a bronze Por que não? É a que mais vai sair, né? E tem essa daqui, ó Agora sim, pessoal Tirei do estilo lá Vão aparecer essas cartas aqui Também, tá vendo? Bronze, né? Que é ouro Então nós temos no mínimo Quatro opções aqui No mínimo quatro opções Aí melhorou, hein, pessoal? Melhorou, hein? Ó Vamos aqui, ó 15,500 Vamos ver se tem aqui E é isso mesmo Ó lá, ó 15 Ou, ó Tá vendo? 15,500 É o preço É a que mais vai sair Essa daqui mesmo Aí você dá uma olhada Nos lances, tá? Ó 15,15 Beleza Top demais O pessoal Sempre consegue Fazer aqui Comprar abaixo de 13 E vamos nela 15 13 e 500 Mano, qualquer uma Que cair aqui 13,500 Ó Se liga, mano Se eu tivesse um pouco Mais de agilidade Eu compraria Ela é na faixa aí Dos 15,500, tá? Então Notem que Ela sai, tá, pessoal? 13,13,500 Tá? Até 10,500 Porque não sai, tá? Então Esse é um filtro bacana 10,5 Que eu chamo Vamos manter Esse mesmo raciocínio Aqui, ó E vamos manter Ouro raro Aqui você não mexe Por enquanto Vamos no defensor Alterar Então pro meio campo Tá bom? Meio campo, pessoal Nós vamos na liga alemã Feminina, tá? Que é essa daqui Perfeito E o clube? Nenhum Deixa como tá Aí sim, pessoal Ó Opa Vamos ver aqui 10,500 O que que vai aparecer aqui? Bom, aqui nós temos Algumas opções Aqui Também Nessa Magoo E essa aqui Tem duas opções Tá bom? Nesse aqui tem duas opções Magoo E Oberdorf Top demais Mesmo preço Mesmo preço 15,500 Se nós colocarmos aqui Ó 15,500 Ó lá 15,15 Tá vendo? V lance Opa, lance de 14 Deixa 13, 13,500 Do lance Opa, caíram algumas aqui Pessoal Notem que elas estão na mesma faixa de preço Mesmo overall Top demais, mano Então é aquele negócio Façam o filtro lá Coloca aqui, ó 10,500 Pra eliminar Qualquer uma outra Que seja mais barata E tem, tá? Por isso que você precisa eliminar Vamos no meio campo Liga ali Alemã Você desce aqui Clube qualquer Pronto O filtro é esse aqui, ó Tá? Mantenha aqui 13,500 Pode até colocar 13,750 Também, tá bom? Algumas vezes Ela sobe pra 17,000 Tá? Pelo overall Até mais que isso Aí melhora teu filtro, tá? Mas só aqui, pessoal Você já vai ver Que vai cair um monte Não caiu Vai subindo até aparecer uma aqui, ó Nas 15 lá Aparece Aí você vem aqui, pessoal Ó Vai marcar E só aqui dentro, ó Tá? Ó lá Só aqui dentro Essa é a última Vamos ver aqui Se vamos Conseguir visualizar Uma de 13 aqui De 14 Notem que eu tô fazendo isso aqui Tá atualizando, tá? Ela tá atualizando Então se vender Você vai ver Se cair uma aqui Você vai ver Tá bom? E pode ter maior agilidade Na compra Porque ela já fica marcado aqui Beleza? Vou passar o último filtro aqui Deste vídeo Pra não ficar tão extenso, hein, pessoal? Tão extenso Em Portugal Aqui o que mais tá saindo É o Bernardo Silva Vamos dar uma olhada lá Meio campo A gente marca aqui Estilo Vamos deixar marcado E é só, pessoal Fácil Estilo Meio campo Portugal Pesquisa Pessoal Nós temos uma variedade Até de especial aqui Possivelmente pode cair Mas, ó Tem essas aqui Não tem? Vamos eliminar as mais barato Então Vamos ficar com as mais carinhas Acima de 10 e 500 Beleza Mantendo ainda um 10 e meia Pronto Agora sim, pessoal Nós temos aqui Bruno Fernandes Cai Mas o que mais sai Bernardo Silva Todos na faixa aí Dos 15 pra cima Então, ó Essas são as duas melhores aqui A primeira melhor E a segunda melhor Mas nós temos outras opções Aqui dentro desse filtro Aqui que podem cair como especial Por que não? Mas aí Vocês é que vão Fazer o filtro e ver 15 pra cima 21 é o preço mais barato Então, ó 20 tem? Não tem? 20 e 500 21 vende, pessoal Acabou de sair um aqui Já não vou Porque ele já deve ter sido vendido 21, tá vendo não? 21 e 500 é o preço, tá? Mano do céu, ó Se liga 19 20 em junho A gente vem 2 mil coins E você já consegue comprar Compra aqui, pessoal Vendeu 21 21 e 500, tá? É o preço, ó Se liga 21 e 500 Olha lá, ó Consegue vender, mano Ó Como é que eu sei? Lá embaixo, 59, ó Tá vendo? Consegue vender Então, você pode fazer aqui Um filtro Buscando Lá Próximo Ou 21 vende Abaixo aqui 19 e 500 Qualquer uma que aparecer Eu vou estar No lucro E é isso, pessoal Trade fácil Rápido Vocês podem, claro Fazer os investimentos De vocês Fazer os farms De vocês Mas façam sim Este trade, tá? Que não vai ter erro Pessoal Comprando 8,4 Super barato Também Pode lançar no mercado Aqui Compra Ela está super No preço mínimo Consegue dar No 8,3 Também Preço 1,850 Consegue comprar Aqui Muito fácil Mas Façam O paralelo Façam O trade Que é muito Vantajoso Se não é inscrito Já vai se inscrevendo Deixa seu like Gostei Joinha Meu WhatsApp Na tela Me adicionem Entra no grupo Lá Que é fácil Também Comentem E parabéns Para todos Se inscreveram Olha só A quantidade Eu leio todos No próximo vídeo Tchau